Você sabe o que é DM-DM? DM-DM 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 Hey baby, tudo bem? Tudo bem, 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 tudo bem, meu bem? Então beleza, no vídeo de hoje vamos falar sobre DM-DM Não tem como eu falar de DM-DM antes de falar pra você que você vive num mundo dominado por micro-organismo e que eles estão presentes em tudo que é lugar Por isso é muito importante que as empresas utilizem conservante em seus produtos pra impedir que os micro-organismos apareçam por lá O DM-DM em dantoína é um conservante e impede que as bactérias e fungos se desenvolvam no produto aquoso E a maioria dos produtos de beleza no mercado contém substância aquosa Entenderam? A polêmica surgiu porque existe um grupo de conservantes que são doadores de formol E esses conservantes liberam gradativamente pequeninas quantidades de formol Pequeninas! E grande parte dos fabricantes de produtos de beleza utiliza um desses conservantes no produto para conservar Sendo essa porcentagem liberada e aprovada pela Anvisa E eu posso te dizer que a quantidade liberada pela Anvisa é tão pequena que só vai fazer mal pras bactérias e fungos E esses micro-organismos a gente não consegue nem enxergar a olho nu Outra coisa que eu quero deixar clara pra vocês é que qualquer conservante que libera formol é compatível com o ENEM Quando utilizado como conservante de um produto a quantidade é muito insignificante Ela não tem poder pra fazer transformação na sua fibra capilar Então amiga, agora que você já sabe o que é DMDM Não precisa jogar os seus produtos de beleza Aquele que você comprou com o seu dinheirinho suado Muitas vezes contado fora, tá bom amiga? Não precisa jogar fora se tiver DMDM Porque tu já sabe que é compatível E já sabe que ele tá ali como conservante do seu produto Compartilha esse vídeo com as amigas lá no Whatsapp Facebook Que é Lacripa Inscreva-se aqui no canal Ative as notificações Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto hein Tchau Tchau